A Marta pretende determinar o comprimento do cinturão da constelação de Orion. Orion é uma constelação muito bonita e vistosa, na qual os antigos imaginavam um caçador, com uma espada numa das mãos e um escudo na outra. Bom, continuando. Ela determinou anteriormente a distância de sua casa, a Alnitake, 736 anos-luz, e a Mintaka, 915 anos-luz, que são as estrelas que estão nas extremidades do cinturão de Orion. Já agora ficam a saber que são três as estrelas do cinturão e são vulgarmente conhecidas pelas Três Marias. Ela também sabe que o ângulo entre essas estrelas no céu é de 3 graus. Qual é o comprimento do cinturão de Orion? Ou seja, qual é a distância entre Alnitake e Mintaka? E pedem-nos a resposta em anos-luz. Vamos fazer um pequeno diagrama, um desenho de apoio para termos a certeza que percebemos o que se passa aqui. Mas antes disso, coloquem o vosso vídeo em pausa para tentarem sozinhos. Então agora vamos fazer o desenho. Vamos dizer que isto é a casa da Marta, isto é a casa da Marta, e temos estas duas estrelas. Ela está a olhar o céu noturno e está a ver estas estrelas. Vou desenhar primeiro Alnitake, que está a 736 anos-luz. Isto é Alnitake, e obviamente que não está desenhado à escala. Alnitake e Mintaka. Vamos dizer que isto é Mintaka. Mintaka. E sabemos algumas coisas. Sabemos que a distância entre a casa da Marta e Alnitake, sabemos que são 736 anos-luz. Esta distância aqui, em anos-luz, é 736. E a distância entre a casa da Marta e Mintaka são 915 anos-luz. A luz demora 915 anos para ir da casa da Marta até Mintaka, ou de Mintaka até casa dela. Isto são 915 anos-luz. O que queremos determinar é o comprimento do cinturão de Orion, que é a distância entre Alnitake e Mintaka. Temos de determinar esta distância. E outra coisa que nos é dada é este ângulo. Deram-nos este ângulo aqui. Dizem que o ângulo entre as estrelas no céu é de 3 graus. Como é que podemos determinar a distância entre Alnitake e Mintaka? Vamos dizer que isto é igual a x. Isto é igual a x. Como é que fazemos isso? Bem, como temos dois lados e um ângulo entre eles, podemos usar a lei dos cossenos para determinar o terceiro lado. Vamos aplicá-la. A lei dos cossenos diz-nos que x² vai ser igual à soma dos quadrados dos outros lados, vai ser igual a 736² mais 915², menos 2 vezes 736 vezes 915 vezes o cosseno deste ângulo vezes o cosseno de 3 graus. Estamos, então, a tentar determinar o comprimento do lado oposto ao ângulo de 3 graus. Sabemos os outros dois lados, então podemos usar a lei dos cossenos. Se soubermos o ângulo e o comprimento dos dois lados do ângulo, podemos determinar o comprimento do lado oposto, pela lei dos cossenos, que, essencialmente, não é muito diferente do teorema de Pitágoras. Começa da mesma forma e depois tem um termo de ajuste, porque não estamos na presença de um triângulo retângulo. Então, temos o 736² mais os 915² menos 2 vezes o produto destes dois lados vezes o cosseno deste ângulo. De outra forma, podemos dizer que x é igual à raiz quadrada disto tudo. x é igual à raiz quadrada disto tudo. Vou só copiar e colar. Copiar e colar. x vai ser igual à raiz quadrada disto tudo. Vamos usar a calculadora para determinar o valor. Vamos primeiro verificar se está no modo graus. Sim, está no modo graus. Podemos sair do menu. Queremos calcular a raiz quadrada de 736² mais 915² menos 2 vezes 736 vezes 915 vezes o cosseno de 3 graus. E agora, merecemos um rofar de tambores. x é acento e... E como é que nos pedem para arredondar? Então, apresenta a tua resposta arredondada às unidades. Então, vai ser 184 anos-luz. x vai ser aproximadamente igual a 184 anos-luz. A luz demora 184 anos para ir de Mintaka a Alnitaka. Espero que isto vos mostre que, se forem estudar astronomia um dia, a lei dos cossenos ou a lei dos senos, na verdade, toda a trigonometria torna-se muito, muito, muito útil.